Olá pessoal, tudo bem? Então, dando sequência ao cronograma da disciplina, vamos abordar hoje, aqui na aula 3, alguns conceitos básicos sobre micro-organismos, biossegurança e biosseguridade. Bom, primeiro é importante compreender que a gente está vivendo numa nuvem de micro-organismos. A gente está a todo momento respirando e o organismo entrando em contato frequente com vírus, bactérias, fungos. Esses micro-organismos são ubíquos, ou seja, eles estão em todos os lugares. E por que a gente não fica doente? Graças ao nosso sistema imune. Então, quando a gente come, por exemplo, aqui tem um x-salada, a gente come de uma dentada no x-salada, só numa grama de alface aqui a gente tem 10 na 7 vírus. Claro que são vírus específicos de alface. E tem outros micro-organismos presentes. Claro que o pH do estômago também ajuda a combater esses micro-organismos, mas muitos deles vão parar no nosso intestino. Então, nossas defesas intestinais conseguem, então, eliminar esses micro-organismos. Quando a gente espirra, a gente espalha, então, no ambiente, gotículas carreando micro-organismo, entre eles vírus. Esse é um dos motivos por que todo mundo está usando máscara agora durante a pandemia. No oceano, por exemplo, a gente tem uma quantidade muito grande de micro-organismos. Tem alguns estudos que mostram que só em relação a vírus, a gente tem em torno de 10 na 6 vírus por ml. Isso faz com que os vírus sejam os seres mais abundantes no oceano. Claro que em termos de biomassa, os procariotos, muitos fazem parte dos fitoplanktons. Os planktons, eles são maiorias, mas em termos de abundância, os vírus são mais abundantes. Por quê? Porque eles infectam todas as formas de vida. Bom, qual que é o objetivo dessa aula aqui? É demonstrar a importância dos micro-organismos para a biotecnologia. Falar um pouco sobre a diversidade, de seus efeitos benéficos e, claro, como patógenos. A gente conhece bastante sobre os micro-organismos, inclusive incluindo aqueles que são patogênicos, porque a gente tem que conhecer o nosso inimigo para a gente poder combatê-lo. Bom, a definição de liberalismo são formas de vida diminuta, individualmente muito pequenas para serem vistas a olho nu. Incluem bactérias, fungos, os fungos se dividem entre leveduras e fungos filamentosos, protozoários, algas microscópicas e vírus. Podia colocar aqui as arqueias, que é um grupo específico de bactérias também. Então, todos eles fazem parte dos micro-organismos. Bom, são seres unicelulares com capacidade de auto-replicação, exceto os vírus, né? Os vírus, eles dependem de uma célula para poderem se multiplicar. Então, aqui nós temos as bactérias, os fungos e as algas. E alguns conceitos que são importantes, né? Então, por exemplo, tem sido muito utilizado hoje, né? Então, o microbioma é um conjunto de micro-organismo presente em determinada habitat. Então, se fala muito em microbioma intestinal, né? E o quanto ele está relacionado com, inclusive, com o nosso humor, né? Há uma... já tem... é muito bem documentado isso, uma diferença no microbioma de pessoas que são magras e que estão com sobrepeso, né? Já o bacterioma é um conjunto de bactérias que estão presentes em determinada habitat. E o viroma é um conjunto de vírus, né? E alguns termos não se utiliza mais, não se fala mais flora intestinal, tá? Embora, às vezes, a gente vê na televisão, mas esse termo está caindo em desuso. Se usa microbioma, tá? Micróbio também e germes são termos que estão caindo em desuso. Se usa micro-organismos. Embora a gente vê ainda em livros, em traduções inadequadas, né? Então, isso é importante também, usar os termos corretos, né? E deixar de usar aqueles que estão caindo em desuso, tá bem? Então, aqui, um exemplo de viroma, né? Então, o viroma é um conjunto de todos os vírus que estão presentes em determinado ambiente. Se a gente pegar o corpo humano, então, a gente vai encontrar lá vírus endógenos, que são vírus que estão, que fazem parte, né? Do nosso genoma. Eles estão inseridos no nosso genoma. Nós temos vírus que causam infecções persistentes, né? Como os herpes vírus, nós podemos estar apresentando infecções virais agudas, né? Se a gente tiver alguma infecção, resfriado, por exemplo, né? O SARS-CoV, né? Novos vírus, né? Também fazem parte desse viroma. Novos bacteriófagos. Os bacteriófagos, então, a gente tem tanto uma comunidade de bacteriófago comensal, né? Que estão lá infectando essas trilhões de bactérias que a gente carrega, né? Então, todas elas estão infectadas com vírus. Então, faz parte, né? Da nossa defesa também esses bacteriófagos comensais. E nós temos também bacteriófagos com potencial patogênico que pode ser, inclusive, usado, né? No combate a bactérias super resistentes. Esse é um campo que tem sido cada cada vez mais explorados. Então, o conjunto de todos esses vírus é que formam o viroma do corpo humano. Bom, a classificação de seres vivos, né? Ela vem sofrendo alterações à medida, né? Que foi possível, então, visualizar os micro-organismos, né? Então, inicialmente eram só animais e plantas. Depois entrou os protistas, né? Depois entrou os procariontes, né? E aí houve uma, já em 1969, uma distinção mais próxima do que tem hoje, procariontes, protistas, plantas, animais e fungo, né? Em 1988, né? Então, ficou pro cária, bactéria, né? Eucário incluiu os protistas, fungos, plantas e animais. Em 1990, a bactéria arqueia, né? Entrou, então, a arqueia, né? Porque são micro-organismos muito parecidos com bactérias, mas que têm diferenças, né? Então, por isso que elas foram classificadas como domínio separado. Eucária, né? E dentro do domínio eucária, né? Então, na verdade, hoje nós temos o domínio procariota, né? Com eucária e arqueia, e o domínio eucária com planta, fungos e os animais. Na verdade, porque o conceito, né? De vida, ela envolve a capacidade de auto-replicação, né? Mas de maneira indireta, os vírus estão aqui, infectando todas essas formas de vida, né? Bom, os micro-organismos, eles impactam, então, as nossas vidas, eles impactam o ambiente, né? Eles são agentes de doenças, eles têm uma função muito importante na agricultura, então a gente vai estudar essa função deles na agricultura, na indústria de alimento, na produção de energia, e eles estão diretamente relacionados à biotecnologia. Então, vocês estão cursando, né? A biotecnologia, escolheram a biotecnologia como carreira, e a microbiologia, ela é fundamental na biotecnologia. Então, para mim, ser um bom profissional na área de biotecnologia, eu tenho que ter um conhecimento de microbiologia, né? Eu tenho que estudar os micro-organismos, não posso fugir disso, tá? Então, por isso que é importante, né? E a gente vai ver, então, esse tema aqui, não com o mesmo objetivo lá da microbiologia, né? Lá da microbiologia, o professor Alex, Alex, ele vai estudar características, ele vai estudar diferentes micro-organismos, aqui a gente vai ver esses micro-organismos já de uma maneira mais aplicada, né? Então, é por isso que são disciplinas diferentes e uma, na verdade, complementa a outra, né? E são esses conhecimentos segmentados que vão formando, então, a nossa base de conhecimento para a gente ser, então, um profissional melhor e mais completo amanhã. Por exemplo, aqui eu peguei um exemplo dos vírus, né? Os vírus, eles são um catalisador do ciclo do carbono, né? Então, se a gente pegar o ciclo do carbono, né? O carbono, ele está estocado, né? De várias maneiras, né? Ele está estocado na forma de combustíveis fósseis, que quando são queimados, né? Esse carbono é liberado na forma de CO2 para a atmosfera, quando, né? Essas queimadas também liberam, né? CO2, carbono para a atmosfera, né? Então, a gente tem uma quantidade muito grande de carbono na atmosfera e uma quantidade bastante significativa de carbono também está presente nos oceanos, né? Ali, na verdade, vocês vejam aqui a maior parte, né? Está presente nos oceanos, então, esse carbono, ele fica, né? Depositado no oceano e ele também faz parte, né? Dos, né? Dos micro-organismos que lá habitam, né? Então, a gente tem o carbono na forma orgânica dissolvida, que é o DOC aqui. E por que os vírus são importantes na manutenção desse carbono aqui numa forma dissolvida? Porque eles infectam, então, né? Os plânctons, né? E lisam e liberam, então, esse carbono na forma de macromoléculas que são aproveitadas, então, né? Por essa comunidade de plâncton do oceano para formar novas moléculas e, assim, o carbono fica sendo reciclado. Ele não é depositado no fundo e não vai para a atmosfera, né? Então, essa é uma contribuição muito importante, né? Dos vírus e uma contribuição invisível que poucas pessoas falam. Então, esse é um efeito benéfico dos vírus. Então, de uma certa maneira, a gente pode dizer que os vírus, eles contribuem, então, para a diminuição do aquecimento global. Bom, eu comentei isso, né? Sobre o nosso microbioma. Então, é a comunidade, né? De micro-organismos que está presente, né? Especificamente, o nosso microbioma intestinal, né? A comunidade de micro-organismos está presente no nosso intestino. A gente tem também micro-organismos na pele, né? Em todo o nosso organismo, né? E hoje, os estudos já mostram, por exemplo, que essa composição do nosso microbioma, ela é importante. Aqui, ó, um exemplo de um estudo que foi feito com camundongos, onde os camundongos da mesma espécie receberam a mesma dieta. E por que que o animal ficou com peso normal e outro ficou com seu peso? Porque a diferença era o microbioma, né? Eles tinham microbiomas diferentes. Então, para mostrar que os microbiomas, eles, né? O nosso microbioma intestinal, ele influencia, então, né? Na pessoa ganhar mais peso não. Ah, professor, mas como é que acontece isso aqui? Naturalmente, a pessoa, por escolher comer alimentos mais gordurosos, né? Em excesso, né? Com muito açúcar, ela vai selecionando determinados tipos de micro-organismos e vai moldando o seu microbioma para favorecer o ganho de peso. É isso que acontece, tá? No rumen, né? Dos animais ruminantes, né? Os micro-organismos, eles têm uma função essencial, são eles que quebram, então, a celulose e dão energia, então, né? Para transformar, então, o pasto em carne ou em leite, né? Inclusive, tem animais que são fistulados, né? Esses animais, geralmente, eles são mantidos em centro de pesquisa, né? A gente faz um acesso aqui direto ao rumen dos animais, coloca essa fístula aqui de silicone, onde tem uma tampa aqui, e a gente usa esses animais para fazer experimentos com tipos diferentes de ração, né? Para os animais, então, geralmente, você coloca essa ração dentro de um saquinho, amarra com barbante, fica parecendo aqueles saquinhos de chá e coloca ali dentro e deixa esse material 24 horas, 48 horas dentro do rumen do animal e depois você tira esse material para ver o que foi digerido, né? O que foi usado, né? De proteínas, de energia ali nessa dieta e o que não foi usado, né? Essa é uma maneira indireta de apoiar, então, as dietas para ruminantes, por exemplo. Bom, a história, né? Da virologia, da microbiologia, ela começa a partir do momento que a gente consegue, então, visualizar, né? Esses seres microscópicos, né? E começou, na verdade, com o cara, em 1684, com o Antony Ivan Leuquinhoque, né? Ele tem uma importância grande, porque ele, na verdade, ele era um cara, ele era polidor, um polidor de lentes, mas era, provavelmente, o melhor polidor de lentes do mundo, na época, né? Então, as lentes dele, elas eram tão boas que ele conseguiu visualizar, então, as primeiras formas de minutos de vida, isso aí, né? Então, é acreditado a ele, né? A questão da descoberta, né? Dos micro-organismos. Pústulas da mão de mordenhadeira e fez, né? O macerado e aplicou no menino ali. E depois, ele desafiou, né? Ele inoculou esse menino com o vírus da varíola humana e esse menino, ele ficou, então, imune ao vírus da varíola. Isso lá em 1798, né? Então, é por isso que o Eduardo Jenner é considerado o pai da vacinação, né? As ordenhadeiras, né? Naquela época, elas eram consideradas o padrão de beleza da época, né? Elas não desenvolviam a varíola, então, elas não tinham cicatrizes, né? Da doença, né? No seu rosto e tal. Então, não foi à toa que o Eduardo Jenner olhou pra essas mulheres, tá bem? Então, especificamente, no dia 14 de maio, né? De 1796, usando o material com calpox da mão de mordenhadeira Sarah Nelmes, Eduardo Jenner inoculou o James Phillips, né? Um menino de 8 anos de idade. O menino, então, contraiu o calpox, né? Ele recuperou-se rapidamente. E no dia 1º de julho, né? O menino foi inoculado com a varíola e não desenvolveu a doença. Então, foi assim a primeira vacina, né? Vejam só que é muito diferente da forma como se desenvolve as vacinas hoje em dia, né? Hoje em dia não é permitido mais fazer experimentos com humanos de uma maneira direta, né? Embora vocês escutem, tem muitos voluntários, né? Pra esses testes da vacina contra o SARS-CoV-2 agora, mas essa vacina, ela foi primeiramente testada em animais. Depois que se mostrou, né? O mínimo seguro é que ela foi aplicada em humanos. Primeiro num número pequeno, né? Numa amostra pequena. E depois, né? Por isso que os estudos de vacinas têm fase 1, 2, 3 e fase 4, né? E por isso que é tão demorado, né? Pra se ter e obter uma vacina. Mas naquela época, era um pouco diferente. Mas é preciso dar os créditos pro Eduardo Jenner, porque ele não sabia, não conhecia o que era um vírus. Ele sabia simplesmente, né? Que o vírus se propagava, que a doença se propagava através dessas feridas. E ele era um bom observador e também percebeu que as mulheres que entravam em contato com o calpox não desenvolveram a doença. E foi aí que ele criou a primeira vacina. E por isso, o Eduardo Jenner é considerado, então, o pai da vacinação. Então, aqui uma imagem, alusão, então, a essa, quando o Eduardo Jenner aplicou sua primeira vacina aqui nesse menino de 8 anos de idade, que depois ficou imune, então, a varíola humana. Obviamente que, na mesma maneira que a gente está vivenciando agora esse movimento anti-vacina, contra a vacina de coronavírus, naquela época também tinham cartazes, né? Falando que as pessoas que tomassem, então, essa vacina, que recebessem, então, essa vacina, que fossem vacinadas, elas iam desenvolver chifres, né, ou ia sair pela boca, pelo braço, né, das pessoas que fossem inoculadas com essa vacina. Então, a ignorância em relação a isso, ela vem desde aquela época. Eu acho que naquela época devia ser pior ainda, tá bem? Mas a gente está vivendo isso agora também, né? Então, aqui o cartaz chamado, né, o Kalpok, né, ou os maravilhosos efeitos da nova inoculação, né? Então, era uma crítica, né, era um medo do desconhecido, faz parte da natureza humana e cabe a nós, técnicos, né, com conhecimento científico, a gente esclarecer que as coisas não são bem por aí, né, que as pessoas não precisam ter medo, né, e que as coisas, né, principalmente hoje, tudo é feito com muita segurança. Bom, outro personagem importante para a microbiologia e também para a biotecnologia, o Luiz Pastero, né? Ele foi o cara que descobriu o processo de fermentação dos ácidos láticos através das bactérias anaeróbicas e ele também foi o cara que descobriu a fermentação alcoólica, né, das leveduras. E é dele, né, não é à toa, né, que hoje a gente usa o termo pasteurização, né, é devido à descoberta dele em relação, né, ele contrapôs a teoria da geração espontânea. Então, na época de Pasteur, a teoria que se predominava em relação aos micro-organismos, em relação às doenças, é que elas aconteciam, elas eram geradas, né, de maneira espontânea. Então, você deixava lá, né, um pedaço de carne e ele estragava de maneira espontânea. A pessoa ficava doente, essa doença era causada de maneira espontânea. Então, Pasteur, ele mostrou, para refutar essa teoria que não era simplesmente você deixando as coisas lá aqui, né, que aparecia de maneira espontânea, ele desenvolveu um experimento muito simples. Então, ele colocou um caldo de carne nesse tubo de vidro aqui, esse vidro tem um pescoço longo, né, depois ele ferveu esse material, né, até sofrer ebulição, de maneira, claro, que naquela época ele não sabia que estava acontecendo isso, mas ele estava inativando os micro-organismos que estavam aqui dentro. Depois ele pegou e aqueceu, então, esse pescoço longo aqui, torceu esse pescoço de maneira que não entrava, que não fosse possível mais entrar oxigênio aqui dentro, né, então, o líquido ficou estéreo ali dentro. Então, foi assim que Pasteur conseguiu, então, provar, né, acabar com essa teoria da geração espontânea e, ao mesmo tempo, ele criou, então, né, a pasteurização que é utilizada até hoje, pessoal, né. Então, quando vocês compram leite no mercado lá, se vocês pegarem uma caixinha, né, hoje a gente, a maioria das vezes, a gente compra leite de caixinha, que está escrito lá, ó, esse leite, ele foi fervido, né, ele foi ultrapasteurizado a uma temperatura de 142, 145 graus durante 3 segundos e tal, né. Então, a pasteurização era utilizada até hoje, tá bem, para a cerveja, né, e para vários outros alimentos que fazem parte do nosso dia a dia, graças aos estudos, né, iniciais ali do Pasteur, por isso, o termo Pasteur. E, então, suspensões de medula de coelhos eram gradualmente dissecadas, né, a 37 graus, e inoculadas depois da exposição à pessoa, então, que era mordida por um cachorro, né, raivoso, ela recebia esse material e ela, né, não tinha, então, o risco de desenvolver, então, a raiva, né. O Pasteur também, ele foi, ele desenvolveu uma vacina contra o bacillus anthracis, que causa uma doença, né, o carbuncro, é uma doença importante, que também pode acometer humanos, ele também desenvolveu, então, uma vacina contra o carbuncro, para animais. Então, foi um cara muito importante na microbiologia, na biotecnologia, na mesma época, né, e com, é, que o BGN, a descoberta aqui do Flamengo, também foi importante aqui para eles conseguirem, né, produzir uma vacina contra a poliomielite, né. A partir daí, então, o vírus como o saramp e o poli puderam ser multiplicados em grandes quantidades, né, e, né, o Salk, ele desenvolveu, então, a primeira vacina contra a poliomielite, que era um problema grave nos Estados Unidos e em todo o mundo, com milhares de casos e mortes, né, e, tanto ele como o Endos e colaboradores ganharam, então, o Prêmio Nobel de 1954, Fisiologia e Medicina, né, então, é muito importante o trabalho de anação. Na época da poliomielite, né, o vírus, ele pode causar diferentes níveis de paralisia, né, Então, tem pessoas que ficam, perdem o movimento em alguns dos membros, né, ou nas pernas, ou parcialmente nas pernas, os braços, né, então, geralmente uma das pernas. Outras pessoas ficam paralíticas, né, perdem totalmente o movimento nas pernas. Outras podem ficar tetraplégicas, né, e em alguns casos mais graves, né, as pessoas podem perder o movimento do músculo diafragma, então, elas não conseguem respirar. E essas pessoas tinham que viver nesses pulmões mecânicos que fazia esse processo, né, que o nosso diafragma faz essa movimentação do ar. Obviamente que essas pessoas não conseguiam viver muito tempo, né, nesses pulmões metálicos aqui, né, então, isso graças à vacina, isso não existe mais hoje, tá. Então, olha a importância da vacinação e o porquê a gente tem que combater, então, né, esse movimento antivacínico. É, mais recentemente, né, o Watson e Crick descobriram, então, a estrutura de DNA, em 1953, recentemente, porque a gente começou lá em 1700, né, em 1600 lá, né, e agora a gente já está em 1900, por isso que é mais recentemente. Rodinei Porter, a imunoglobulina, o Frederic Sander, o sequenciamento, em 1977, o Luc Montagnier, o HIV, em 1983, dissem colaboradores do sequenciamento de nova geração. Né, o sequenciamento de nova geração, ele é um sequenciamento em altíssima escala, que consegue gerar milhões de sequências em uma única corrida, e ele utiliza, então, técnicas como biologia molecular, genômica e informática, né. Então, como é que funciona esse processo? Então, para poder sequenciar, né, embora os métodos de sequenciamento tenham avançado, a gente não consegue ainda pegar o genoma, por exemplo, de uma bactéria e sequenciar ele completo. Então, primeiro a gente tem que fragmentar esse genoma em pequenos pedacinhos, e depois a gente sequencia, né, cada um desses pedacinhos. E no final a gente tem um quebra-cabeça para montar o genoma novamente, e aí, hoje já se fala em sequenciar o genoma humano, né, o primeiro genoma humano custou bilhões de dólares, né, hoje já se fala em sequenciar o genoma humano por 100 dólares, né, então, como baixou, né, esse custo do sequenciamento. E nós temos empresas de biotecnologia que estão, né, explorando, né, esse conhecimento. Então, tem uma empresa em Santa Catarina chamada de Neoprospecta, né, é uma empresa de biotecnologia, ela usa o sequenciamento de nova geração para detectar a presença de milionismo em ambientes hospitalares, em ambientes industriais, e para isso ela usa conhecimentos de biologia molecular, genômica e bioinformática. Então, esse é o futuro, na verdade, ele já está sendo colocado em prática, então é um campo muito interessante dentro da biotecnologia. Bom, nós temos também, então, nós vimos micro-organismo como agentes de doença, né, e como, né, ao longo da história aí, a biotecnologia e o microbiologia brusquou soluções para combater esses micro-organismos, né, mas eles também são usados como agentes biológicos, então, por exemplo, a espirulina é uma alga, né, que ela tem um alto teor proteico de 60% do peso círculo, então, isso confere um valor nutritivo muito alto para a espirulina, e ela tem sido muito utilizada, né, e tem gente apostando muito, né, na espirulina como um substituto, né, a essas fontes proteicas. Olha só, quando a gente pega a batata, por exemplo, né, a proteína corresponde só a 2% do peso seco da batata, então, 6 a 10% do trigo, então, o potencial, né, de você usar a espirulina é muito grande, né, ela já era consumida pelos aztecas como uma espécie de uma bolacha, né, que é a espirulina que crescia no lago Texcoco, né, na África também no lago Texade, né, ela era coletada e consumida, né, como alimento, e ela é vendida em tablets, né, você pode comprar um pote, né, contendo, então, a espirulina. O pessoal que faz academia aí, provavelmente já ouviu falar, né, em espirulina dado o seu álcool teor proteico. Então, a outra vantagem é que é uma fonte barata, né, de proteína, então, ela pode substituir essas fontes convencionais de proteínas. Bom, na primeira aula, né, que foi ministrada lá em março, eu já enviei essa aula por e-mail pra vocês, ela também tá disponível, né, no Google Sala de Aula, né, a gente falou do Saccharomyces, Cerevis, dos Aspergilos e do Penicínio, então, a gente não vai falar, né, desses melhorias novamente. Poxa, será que essas bactérias que vivem aí, elas não resistem, então, elas, elas, se elas resistem a essa alta temperatura, a polimerase dela deve ter uma temperatura, né, ótima de atuação diferente, né, quem sabe ela pode ser útil pra gente. E ele tava certo. Calma, Milpins, Milpins. Ele chegou a ganhar, né, o Nobel, né, e esse cara, depois que ganhou o Nobel, ele foi, ele se aposentou, ele foi surfar e não quis mais trabalhar, tá, então, esse é um exemplo de sucesso na biotecnologia aí. Então, com essa enzima, foi possível automatizar esse processo, né, da reação em cadeia da polimerase, e olha só, né, a função dessa técnica, hoje essa técnica é o padrão ouro no diagnóstico do novo coronavírus, né, então, essa descoberta, ela teve uma importância muito grande, ela revolucionou a área, né, da biotecnologia, da biologia molecular, né, e ela é usada até hoje, né, graças, então, à observação desse pesquisador. A gente vai voltar a falar desse teste ainda em sala de aula. Bom, bactérias metanogênicas, né, vivem em lugares onde há ausência de oxigênio, né, seja no tubo digestivo de alguns animais, né, ou nos pântanos, elas transformam o acetato resultante da degradação de celulose para outras bactérias e metano, né, um gás combustível, né, então, elas também têm uma importância grande aí como agentes psicológicos. Bactérias lácticas do gênero lactobacillus e estreptococcus são responsáveis por vários processos, né, tais como elaboração de queijos e orgutes, o envelhecimento dos vinhos, conservação de alimentos, né, produção de ácido lático. Bom, a gente vai falar de todas essas técnicas aqui ao longo das nossas análises, o streptomyces, né, é ele que é o responsável por aquele cheiro característico da terra, né, a terra molhada, removida, né, e esse gênero de bactérias, ele produz várias substâncias antibióticas, antifúngicas, né, também tem sido utilizado como herbicida, substâncias antitumorais e supressoras de rejeição de transplante. Então, a bactéria do sol tem uma importância muito grande, né, na saúde humana, e dado, né, esses vários subprodutos aqui que ela produz. A gente vai falar sobre metabólicos primários e secundários de micro-organismos, e a gente vai voltar a falar sobre esse tipo. O agrobactérium tumefáceis, né, ele é um agente patogênico de planta, que desenvolve um tumor, né, muitas pessoas já podem ter visto, né, Então, às vezes, você quebra o caulo de uma planta, e ela desenvolve esse tumor aí, é causado por essa, né, essa bactéria que o agrobactérium tumefáceis, e ele tem uma importância muito grande na biotecnologia, porque foi usado essa capacidade dele de infectar as plantas, pra fazer, né, um método de transgenia, né, de transformação de plantas que a gente usa, então, essa capacidade, né, dessa bactéria de infectar as plantas, tá. Então, o que que fez, o que que foi feito, se removeu o gene, né, que causa esse tumor, ele perdeu a capacidade de causar o tumor, mas manteve, então, a capacidade infecciosa, e ele é utilizado, então, na engenharia genética, pra mudanças de plantas, a gente vai falar em detalhes disso. Bactérias butíricas, né, são importantes na indústria têxtil, como o Custridium butírico, né, ele libera as fibras vegetais durante a maceração de alguns tecidos, o Custridium aceto butírico, ele é utilizado na produção industrial de acetone e botanol, o Custridium botulino, produz a toxina botulínica, que é utilizada, né, em pequenas concentrações pra reduzir rugas e marcas de expressão. Então, também são importantes aí, né, na indústria têxtil, pra indústria, produção de alimentos e de medicamentos também, né. A Escrequia que acolhe é uma das principais bactérias, é uma bactéria greia negativa que habita o nosso intestino. Algumas cepas são patogênicas, né, ela é um microlízo, provavelmente um microlízo mais, tem mais, né, a bactéria que a gente mais conhece, hoje ela consegue se replicar em 20 minutos. Ela é facilmente cultivada em laboratório, então a gente usa muito a E. coli, e ela tem sido uma ferramenta dispensável para estudos bioquímicos e genéticos. Muito do que se conhece sobre a genética, sobre a replicação do genoma, esses estudos estão baseados, né, na replicação de Escrequia que acolhe. Tem um genoma com cerca de 4,6 milhões de pares de base e ela é utilizada pra produção de insulina, interforum, hormônio do crescimento. Bom, então, esse foi um, né, alguns exemplos da importância, né, dos micro-organismos pra biotecnologia em diferentes áreas aí. A gente vai abordar isso ao longo das nossas aulas com mais detalhes, mas aqui é mais pra vocês terem uma noção da importância deles, é muito importante que a gente grave, né, alguns desses micro-organismos, a importância deles, né, pra biotecnologia e pra poder manipular esses micro-organismos, né, a gente precisa trabalhar com eles, né, num ambiente com bio-segurança. Então, é importante a gente ter essa noção, né, então, é... o termo bio-segurança, ele abrange os princípios e técnicas, né, e as práticas necessárias para evitar a exposição acidental a patógenos e toxinas, assim como a sua liberação acidental, né, dessa maneira, os micro-organismos são classificados segundo o risco de causarem danos aos profissionais que trabalham com eles e a coletividade, né, e se leva em consideração a patogenicidade, a virulência, o modo de transmissão, né, se ele é endêmico ou não e se há, né, se existe, então, um tratamento eficaz para que o micro-organismo seja classificado com nível 1, 2, 3 ou 4 de bio-segurança, tá. Então, é... os quatro grupos, né, de risco, o primeiro é o grupo 1, você tem um baixo risco, né, são micro-organismos que representam um baixo risco individual e coletivo, geralmente são micro-organismos, né, que estão nesse grupo, que são micro-organismos que nunca foram descritos como agentes causadores de doença para o homem e que não constituem risco, né, para o meio ambiente, então, bacia do subtilis, esqueleto que acolhe algumas linhagens, lactobacillus, que é utilizado para a produção de iorbut ou está presente, né, é... por exemplo, na Iacute, né, o lactobacillus casei, cirota, não é isso? Quando a gente pega lá o potinho, né, então, eles são considerados do grupo 1, são micro-organismos com baixo risco individual e coletivo. O grupo 2, já são micro-organismos que apresentam um risco individual moderado e um risco coletivo limitado. São micro-organismos que podem causar doença no homem com pouca probabilidade, né, de alto risco para profissionais do laboratório. Então, alguns exemplos são salmonelas, toxoplasma, citossoma mansoni, streptococcus, vírus da rubéola, vírus do sarampo, né, porque tem uma vacina muito eficiente, né, vírus da hepatite B. Então, eles são considerados grupo 2. Alguns laboratórios de nível 3, né, instalados em Minas, em São Paulo, mas nós não temos laboratório de nível 4, porque, para você construir e manter uma estrutura de nível 4 muito caro, né, então aqui no Brasil a gente não tem essa laboratório com nível 4. Então, para cada grupo de micro-organismo nós temos normas estritas de trabalho, arquitetura do laboratório, características dos equipamentos e a forma em que o lixo vai ser descartado. Então, o conceito de biosegurança, ele é complementado com a biosseguridade, né, que é um conjunto de medidas de proteção de uma instituição e dos trabalhadores necessários para evitar a perda, o roubo, o uso incorreto, a liberação intencional de patógenos e toxinas, né, o que nós chamamos, então, de bioterrorismo. Então, o nível 1 é aquele nível básico, são geralmente os laboratórios de sala de aula, né, onde você tem uma disposição ali de equipamentos e bancadas, né, os profissionais podem trabalhar sem usar luvas e máscaras, né, não necessariamente você precisa de um fluxo laminar, né, você tem recipientes, claro, para descarte específico, né, de material biológico, né, mas são os laboratórios, né, geralmente, então, esses laboratórios que a gente ministra aulas, as aulas práticas, eles são, eles se enquadram nesse nível 1 de biosegurança. Já o nível 2, né, são, é um laboratório onde eu vou ter, né, uma cabine de biosegurança para que eu possa manipular, né, micro-organismos e tecidos ali sem causar risco, né, a pessoa já vai estar usando luvas, né, eu também vou ter, né, é, recipientes específicos para a separação, né, do lixo que é produzido, a entrada já vai ser limitada, né, eu vou usar, descartar, então, esses objetos em recipientes específicos, por exemplo, nós que trabalhamos com vírus, né, muitos vírus, eles estão nessa classe nível 2, então, a gente usa um recipiente contendo água com clorito, né, para inativar os vírus, esse material, ele fica de molho lá antes de ser lavado para poder inativar esses vírus. Né, então, aqui um exemplo laboratório de nível 2, então, todo mundo trabalhando, né, com jaleco, né, usando luvas, né, a pessoa está numa cabine de bissegurança, trabalhando lá com segurança. Então, como é que funciona essa cabine de bissegurança, né, o fluxo laminar, né, então, é uma cabine que ela, ela, ela é projetada, né, ela tem aqui dentro um motor que suga o ar, o ar, geralmente entra aqui por essa parte aqui, por isso que, aqui na frente, ó, vocês conseguem visualizar aqui, ó, ela tem uma parte ali que é vazada, tem uns furinhos ali, né, para que esse ar consiga entrar, que esse ar é sugado, e ele é jogado lá para cima, e ele, ele é empurrado para passar para o filtro EPA. Esse filtro EPA é um filtro que tem uma capacidade, né, de, aqui, o EPA, de filtrar o ar e reter partículas diminutas. Então, teoricamente, né, o ar que passa por esse filtro EPA, ele é um ar considerado, então, purificado, tá, e aí você consegue trabalhar aqui dentro desse ambiente, então, a pessoa que está manipulada, ela está protegida pelo vidro, e por esse fluxo de ar constante aqui, né, e o material também está protegido lá dentro, tá, então, isso é uma cabine de bissegurança, o nível 3, além de tudo que tem no nível 2, ele, né, ele vai ter uma pré-sala para que a pessoa possa, então, trocar de roupa para entrar lá dentro, né, essa pré-sala pode ser que a pessoa tenha um local aqui para tomar banho, por exemplo, né, também vou ter recipientes específicos para o descarte material, nada vai poder ser descartado lá sem, antes de ser autoclavado, então, eu vou ter um autoclave, tudo que é produzido lá dentro de lixo, de água, né, tudo é autoclavado antes de ser descartados, é, centrífugas, por exemplo, elas também ficam dentro, né, de, de, da cabine de fluxo laminar, porque quando você centrifuga o material, ele gera aerosóis, e se você está trabalhando com um micro-organismo de risco elevado, então, esses aerosóis podem te infectar, né, há um cuidado muito mais, né, então, a pessoa, ela vai trabalhar também dentro da cabine, mas ela vai usar, então, uma proteção mais adequada para evitar a contaminação, tá, então, e um nível 4, além de tudo, que tem um nível 3, né, a segurança, o tipo de roupa de macacão, parece aqueles macacão de astronauta, onde, né, se tenta minimizar o risco de contato com um agente infeccioso para, por exemplo, trabalhar com a gente, tá, então, o vírus ebola, com o surto de 2015, ele matou mais de 11 mil pessoas lá na África, né, então, o vírus hoje já tem uma vacina que está sendo utilizada, né, ela está sendo avaliada ainda em relação à sua, a sua eficácia, né, mas ele ainda é considerado um vírus, é, muito perigoso, né, e tem que ser manipulado no ambiente por um nível máximo de biosegurança. É, e a gente pode ter essas áreas também adaptadas, né, com alta segurança, né, para hospitais, né, para o tratamento de pacientes, então, que estão infectados com esses agentes, né, que podem, que são considerados de alto risco, né, aqui são algumas imagens do laboratório, ele é considerado o NB3+, porque ele segue todos os padrões, né, de biosegurança, é, do nível 13, e ele tem algumas seguranças extras, esse laboratório, ele fica em uma unidade da Lanagro, né, de Pedro Leopoldo, em Minas, é, e, aqui estão as imagens internas do laboratório, né, então você tem salas, entre salas, né, você tem que ver que todo o ambiente, é, as portas são de aço inox, né, você tem aqui a parte da tubulação, né, você tem o ar aqui afiltrado, né, é, então cada sala é isolada, né, você tem baias aqui para experimentos com animais, dentro do laboratório, né, então é um laboratório grande, você tem aqui, é, essas autoclaves gigantes, para você autoclavar tudo que é produzido, ali, de lixo, né, aqui, embora, essa foto aqui foi até interessante, no dia da visita lá, tinha alguém fazendo manipula, a manutenção das lâmpadas, e essa escada de madeira aqui, né, o correto não é ser uma escada de madeira, não deveria ter uma escada de madeira aqui dentro, mas, ela ficou aqui na, para ilustrar também que está de errado, tá, então aqui uma outra autoclave, né, aqui um sistema de, mostrando aqui a tubulação, para filtrar o ar, né, a, a, onde a água que é utilizada lá também é filtrada e autoclavada, né, então nada sai de lá, nem o ar sai de lá sem ser filtrado, tá, então aqui é uma, é uma autoclave de passagem, onde o material que vai entrar lá, ele é autoclavado, tá, então, essa foi a aula de hoje, tá, então, algumas sugestões de leitura, até a nossa próxima aula, obrigado pela atenção, então, 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 Obrigado.